Olá! Sabe aquele seu amigo que é um pouco diferente, um pouco peculiar? Que é muito tímido, sincero demais, que pode até parecer mal educado? Então, esse seu amigo pode ser autista! E esse é o assunto do vídeo de hoje, os 10 sinais de autismo leve em adultos. E no final do vídeo você vai fazer o teste, as 10 perguntas, para ver se você se encaixa nesse espectro. Mas tem diferença entre autismo de adulto e de criança? Sim, primeiro porque quem chegou na idade adulta, sem o diagnóstico, teve um quadro mais leve. Em segundo lugar, o autista, como todas as pessoas, se desenvolve à medida que ele vai crescendo e vai aprendendo a mascarar os sinais. Nesse vídeo você vai entendendo um pouco mais sobre isso, e talvez vai conseguir enxergar essas características em algum amigo, familiar ou até mesmo em si próprio. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações e espalhe esse conhecimento para o maior número de pessoas via WhatsApp, Facebook, Telegram. Compartilhe aí! E me conta, você conhece alguém com autismo? Tem um amigo, familiar que se enquadra no espectro? Ou você mesmo é autista? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo! Vamos lá! Um dos gráficos que mais me chocou foi o enorme crescimento de autismo nos últimos anos. E quando eu falo enorme, não é brincadeira. Veja aqui ao lado. Nos anos 70, 1 em cada 10 mil pessoas recebia o diagnóstico de autismo. Em 1995, esses números cresceram para 1 a cada 1.000 pessoas. Em 2002, esse número subiu ainda mais, 1 a cada 150 pessoas, e agora a estatística é 1 a cada 54 nascidos vivos. Isso significa que daqui a pouco todos serão autistas? Não mesmo! Pode-se ter aumentado a incidência por causa da nossa dieta, poluição, idade dos pais, os pais estão tendo filhos cada vez mais velhos. Mas também, e mais importante, é que aprendemos a reconhecer melhor o autismo, a fazer o diagnóstico. Nos anos 70 ou 80, apenas aqueles indivíduos com maior dificuldade de adaptação à vida diária e maior necessidade de suporte eram diagnosticados como autistas. Aqueles casos extremos, muitos daqueles casos mais leves, chegavam à idade adulta sem o diagnóstico. Eram retulados como esquisitos, ingênuos, discretos, estranhos, calados, tímidos. Eles podem até ter recebido outros diagnósticos psiquiátricos sem saber que era o autismo a base de tudo. E eu aposto que depois de você assistir esse vídeo, você vai suspeitar de algumas pessoas, alguns conhecidos, quem sabe até de você mesmo. Então fica até o fim para fazer o teste. Mas o que é autismo? O autismo nada mais é que uma condição neurológica diversa, caracterizada por uma deficiência de comunicação e interação social. Isso significa que eles podem pensar, comunicar, perceber, interagir com o mundo e com si mesmos de uma forma diferente. Para ficar mais claro, vamos fazer uma analogia. Imagine que nossos cérebros são como os celulares. A grande maioria dos aparelhos usam o sistema Android, esse é o sistema operacional mais comum, mais típico. Por isso as pessoas que têm esse funcionamento cerebral são chamadas neurotípicas. Em número bem menor, as pessoas usam os iPhones, e o sistema operacional deles é o iOS. Então vamos chamá-los de atípicos. Alguns aplicativos que funcionam bem no Android podem não funcionar da mesma maneira no iOS e vice-versa. Isso não significa que um celular é melhor que o outro, apenas que são diferentes. E mesmo usando o mesmo sistema operacional, os aparelhos têm características variadas. O teu celular de 10 anos atrás nem se compara com o de hoje, da mesma forma que os neurotípicos não são todos iguais, assim como os autistas também não são. É por isso que falamos de espectro autista, que é um contínuo, tem pessoas com muitos sintomas e também aquelas outras que têm tão poucas características que mesmo os especialistas podem discordar sobre o diagnóstico. Mas existem, claro, algumas características que, quando presentes, podem nos alertar a possibilidade de autismo. Lembrando que, para se enquadrar no espectro, a pessoa não precisa ter todas as características que vou citar aqui. Também não significa que, se você tiver duas ou três características, você pode ser considerado autista. O diagnóstico vai depender não só do número, mas também da intensidade dos sinais e o quanto eles impactam na vida do indivíduo. O diagnóstico definitivo deve ser fechado por um especialista, um neurologista, um psiquiatra, um neuropsicólogo. Mas pensar na possibilidade já faz toda a diferença. Se você for autista, você tem vários direitos garantidos por lei. E se você conhece um amigo ou um familiar como autista, você pode entendê-los melhor, ajudá-los a ter maior qualidade de vida. Então, quais são as 10 características comuns das pessoas com espectro autista? Décima característica, hipersensibilidade a sons, cheiros e texturas. As pessoas costumam notar pequenos sons quando outros não percebem. Não se trata de uma audição melhor ou de um olfato melhor. É uma coisa diferente, uma percepção. As pessoas neurotípicas costumam não se incomodar com sons baixos ou contínuos, como, por exemplo, o ruído do ar condicionado, do ponteiro do relógio ou mastigação. Eles conseguem ouvir, mas logo passam a ignorá-lo. Já as pessoas com espectro autista podem ficar extremamente incomodadas com esse mesmo som. Autistas frequentemente se incomodam também com etiquetas nas roupas e texturas dos tecidos textos ou alimentos, por isso essa é a característica de ser hipersensível a sons, cheiros e texturas. No ano a característica se concentram mais nos detalhes do que no todo. Aquela história consegue focar mais na árvore, mas não consegue perceber a floresta. Existem autistas que são capazes de escrever com detalhes o nariz do indivíduo, mas não são capazes de reconhecer a mesma pessoa após vê-la uma única vez. Essa é outra característica. A oitava característica é apego às rotinas. A pessoa com espectro autista pode ficar muito incomodada quando é interrompida e gosta de seguir rotinas, por exemplo, sempre seguir a mesma ordem para se arrumar de manhã, o mesmo caminho para ir ao trabalho, comer sempre o mesmo café da manhã. Ela é extremamente apegada às regras, às rotinas e pode ficar muito nervosa se precisa sair dessa rotina. Além disso, elas podem ficar mais estressadas se precisam dividir sua atenção entre duas tarefas, como por exemplo, prestar atenção no professor que fala e copiar do quadro. Sétima característica. Dificuldade de ler nas entrelinhas, quando alguém fala. 6. Pois as pessoas com espectro autista têm dificuldade em perceber as nuances provocadas pela entonação ou pela linguagem não verbal. Também tendem a interpretar tudo ao pé da letra, então têm dificuldade para entender ironias ou certas piadas com duplo sentido. Isso pode deixá-las ressentidas por não entenderem a real intenção da pessoa que falou. 6. Sexta característica. Dificuldade de olhar nos olhos. Conhece aquela pessoa que conversando com você fica evitando seus olhos? Alguns autistas podem até conseguir olhar nos olhos, mas é desconfortável, condensativo para eles. Tem pessoas que dizem que sentem até uma dor física quando fazem isso. Quinta característica. Acha difícil entender a intenção das pessoas. Podem ser algumas vezes extremamente ingênuas. As pessoas com espectro autista podem ter dificuldade de se colocar no lugar dos outros e entender a motivação deles. Tem o caso do jogador de vôlei italiano que passou 15 anos pensando que namorava Alessandro Ambrosio e gastou milhões de reais e às vezes deixava até de comer para transferir o dinheiro para a trapaceira que estava do outro lado, que se fingia da Alessandro Ambrosio. Ele só falava com a suposta namorada via telefone, ouvia mensagem, mas nunca a traiu e nem desconfiou de nada nesses 15 anos. Como o autista também costuma ser muito sincero e literal, ele tem dificuldade de esconder o que pensa, por isso não passa pela cabeça dele que os outros podem não agir da mesma forma. Quarto, tem dificuldade de perceber o que o outro está pensando ou sentindo apenas olhando para o rosto da pessoa. A pessoa está brava ou triste e ele não consegue perceber isso. Em testes onde as pessoas devem reconhecer as emoções das outras apenas olhando a foto, eles costumam sair pior que os neurotípicos da mesma idade, a não ser que tenham recebido treinamento para identificar esses padrões. Se a namorada está chateada com ele, por exemplo, e fica de cara fechada, o autista pode não perceber que ela estava com raiva, a não ser que a pessoa fale claramente. Terceira característica. A pessoa é muito antissocial. Ela não gosta de participar de reuniões em grupos, fica muito nervoso nessas situações. Isso não significa que os autistas não gostem de fazer amigos. Eles gostam e até tentam, mas a falta de habilidades sociais dificulta essa aceitação pelo grupo. O fato dele não se sentir aceito acaba causando uma certa ansiedade social, que dificulta ainda mais a interação. Além disso, tem aquela hipersensibilidade auditiva visual que faz com que os ambientes muito barulhentos ou muitas pessoas, muitas luzes, sejam extremamente estressantes. Eles acabam evitando festas e, quando precisam comparecer a eventos, sentem-se exaustos. Segunda característica. Hiperfoco muito grande em coisas que envolvem tecnologia, conhecimento científico, instrumentos, ferramentas, ou seja, aquelas atividades que não envolvem pessoas. Não basta a pessoa se interessar por esses assuntos. É um interesse muito intenso, quase um vício. A pessoa só quer ler sobre isso, falar sobre aquele assunto. Esse hiperfoco faz com que, frequentemente, o autista vire especialista em sua área de interesse. E também é uma vantagem no ambiente de trabalho. Muitas empresas do Vale do Silício, na Califórnia, contratam apenas autistas para determinados cargos porque eles são bem acima da média. Primeira característica, pode ser muito sincero e isso pode parecer mal educado ou infantil. Tem muita dificuldade para perceber o que é e não é adequado para falar em certas situações. Se não sou orientado, eles podem, por exemplo, dizer que a roupa de alguém está feia ou fazem comentários sobre questões íntimas na mesa de jantar. E agora, quer fazer o teste? Será que você se enquadra no espectro autista? Pega o papel na caneta. Para fazer o teste, que é o AQ10, que é uma versão reduzida do teste mais validado de 50 questões, mas esse também é validado, então você vai ter que numerar de 1 a 10 no seu papel e você vai ter que dividir o seu papel em 4 colunas. Concordo plenamente, isso é 100% das vezes. Concordo parcialmente, na maioria das vezes, ou quase sempre. Discordo parcialmente, quase nunca. Ou discordo plenamente, nunca isso vai acontecer. Então vamos lá. 1ª pergunta. Frequentemente percebo sons que outras pessoas não percebem. Lembre do ar condicionado. Ele sempre te incomoda enquanto ninguém está nem aí. Marque no papel a sua resposta. Concordo planamente, concordo parcialmente, discordo parcialmente ou discordo totalmente. Pergunta número 2. Eu geralmente me concentro mais no todo de uma imagem ao invés dos detalhes. Você enxerga mais na floresta do que nas árvores? Novamente, dê sua nota. 3ª pergunta. Acho fácil fazer mais de uma coisa de uma só vez? Dê sua nota. Você sempre consegue? De vez em quando? Quase nunca? Ou nunca? 4ª pergunta. Se eu sou interrompido, posso voltar ao que eu estava fazendo facilmente? Por exemplo, você estava escrevendo, o telefone toca, agora você consegue voltar rapidamente? Estava vendo um filme, consegue voltar sem perder o fio da meada? Dê sua nota. 5ª. Acho fácil ler nas entrelinhas quando alguém está falando comigo. Consegue reconhecer que é aquela pessoa que está afim de você ou está triste ou acordou mal-humorada? Dê sua nota. 6ª. Eu sei dizer quando aborreço alguém com a minha conversa. Você está conversando sobre uma coisa específica e percebe quando a outra pessoa não está gostando do assunto e você muda, ou você não percebe nada e continua falando. Dê sua nota. 7ª. Quando estou lendo uma história, tenho dificuldade de prever as intenções dos personagens? Pode ser um filme também. Você sabe que aquele personagem do mal ou entendeu que outro personagem está apaixonado pela mocinha? 8ª. Gosto de coletar informações sobre categorias de coisas, carros, pássaros, trens, plantas, etc. Você tem um interesse muito aprofundado sobre alguma coisa? Quando vai no Google, sempre pesquisa sobre a mesma coisa? 9ª. Acho que é fácil descobrir o que as outras pessoas pensam ou sentem apenas olhando para seu rosto. Você bate o olho e já sabe o que a pessoa está pensando ou sentindo. 10ª. E por último, acho difícil entender a intenção das pessoas. Você não consegue entender porque essa pessoa está fazendo aquilo? Você nunca consegue ver maldade nas coisas? Dê sua nota. E agora vamos fazer a soma dos pontos. Como você vai fazer isso? 10ª. 4 questões. A 1, a 7, a 8 e a 10. A concordância, se você colocou concordo totalmente ou concordo parcialmente, pode indicar autismo. 10ª. Já as outras 6. As questões 2, 3, 4, 5, 6, 9. A discordância pode indicar que você tem autismo. Se você colocou discordo totalmente ou discordo parcialmente, pode ser um sinal de autismo. Você vai dar 1 ponto se você concordou totalmente ou parcialmente para as questões 1, 7, 8 e 10. Vai dar 1 ponto se você discordou totalmente ou parcialmente para as questões 2, 3, 4, 5, 6 e 9. E agora, se você teve muitos pontos, ter sinais de autismo não significa que você é autista. De acordo com o teste, pontuações de 6 ou mais podem ser indicativos de autismo. Nenhum teste único é totalmente conclusivo e a Q10 que você acabou de fazer não é o mais abrangente. As pontuações altas podem justificar a investigação mais aprofundada. Se você atingiu 6 ou mais, procure um especialista para ser mais bem investigado. Gostou do vídeo? E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado. A comida mais mortal que o açúcar e o risco dessa comida que mais inflama seu corpo. E meu vídeo sobre as vitaminas que melhoram sua memória. Meu nome é André Wander, cardiologista e esse é o CardioDF.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!